E lembrando, antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui abaixo qual que é a configuração que você tem hoje em seu PC pra gente tá avaliando se vai rodar ou não. Eu vou tentar avaliar o básico pra vocês e vou falar roda, não roda, roda, não roda. Então comenta aqui abaixo pra gente saber, beleza? Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokers. Skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokers, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Vamos lá rapaziada, hoje a gente vai conversar um pouco sobre configurações básicas pra jogar o novo CSGO. Confira os requisitos mínimos e recomendados para o novo jogo do icônico FPS da Valve. Com o anúncio da liberação do teste limitado ao Counter Strike 2 ou CS2, a comunidade tem se perguntando sobre o quão pesado será o novo FPS da Valve. Isso porque o jogo agora será trabalhado na Engine 2, pra quem não conhece o Motor 2. Os jogos da Valve situavam muito no Source 1, que é um motor antigo gráfico, inclusive eu já falei sobre isso aqui no canal. Falei também que poderia ter a melhora, né galera, significativamente por causa disso. Porque a Source 2, ela utiliza tanto mais da sua placa de vídeo do que do seu processador. Já foi comprovado, já fizeram um teste que a Source 1 utiliza muito do seu processador. Então se você tivesse um processador muito ruim, automaticamente você teria muito baixo desempenho no CSGO normal hoje, certo? Então tipo assim, não adiantar você ter uma placa de vídeo extremamente cara, extremamente top, sabendo que você tinha algo ruim no seu processador, entendeu? Vamos lá galera. E a Source 2, que trouxe melhorias gráficas significativas e novos efeitos visuais. Tais artifícios pode ser uma barreira para alguns jogadores de computadores mais fracos. E isso que a gente vai comentar hoje sobre a galera que tem um PC um pouco mais fraco, beleza rapaziada? A galera que tem um PC mais antigo, a galera que tem um PC fraco, se roda o CSGO. E hoje eu vou explicar pra vocês, vou passar algumas informações completas pra vocês. Então assista até o final que é muito importante. E lembrando, antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui abaixo qual que é a configuração que você tem hoje em seu PC pra gente estar avaliando se vai rodar ou não. Eu vou tentar avaliar o básico pra vocês e vou falar roda, não roda, roda, não roda. Então comenta aqui abaixo pra gente saber, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês galera, um guia rápido explicando quais as configurações para jogar o CS2, o CS2 né, da melhor forma. A gente tá acostumado a falar CSGO e falar CS2 é bem diferente. Levando em conta testes realizados pela internet, um experimento feito pela própria pessoas da internet. Basicamente galera, eu mesmo fui uma dessas pessoas que fiz alguns testes né, de configuração do CSGO. Antes de mais nada, o importante ressaltar que a atualização para o teste limitado do CS2 ocupa 15GB de armazenamento do computador. Isso sim galera, eu já fiz o download né, já baixei a CS2 no meu PC e sei que realmente ele ocupa 15GB a mais no seu armazenamento. Então você pode notar que o jogo está muito mais pesado. Agora vamos lá pras configurações mínimas galera. Por se tratar do mesmo motor gráfico do Dota 2, confira em detalhes a seguir, muitos acabam se baseando no mesmo tipo de requisito mínimos do computador. Conteúdo que existe nas configurações mais antigas que conseguem rodar o CS2 para quem gosta de jogar casualmente, beleza galera? Isso aí a gente tem uma média né. Para quem não sabe, o sistema mínimo né, é o Windows 7 ou mais recente, processador dual-core da Intel ou da AMD com 2,8 GHz com 4 GB de memória, uma placa gráfica da Nvidia GeForce 8600 barra 9600 GT, ATI, AMD, Randall HD 2600 barra 3600, tá bom? Isso aqui a gente tem que ficar ligado nesta questão. Diretex versão 11, tá bom? Rede, ligação, internet de banda larga, você precisa disso. E você requer um espaço de 60 GB livre. Isso é a nova recomendação, tá bom? Basicamente galera, o teste, já teve muitas pessoas que fizeram vários testes no CS2, incluindo muitas pessoas que estão conseguindo rodar o jogo né, com o Intel iCore 5 3000 da terceira geração e uma GT 750 Ti, 2012 e 2014. Respectivamente, além disso, é importante destacar que a configuração utiliza dois módulos de memória de 8 GB, que é a recomendação para os dois, para os dias atuais. O resultado deram uma média de 100 a 130 FPS. Bom galera, o recomendável hoje em dia, independente do que for, qual PC que for, é 8 GB de memória galera. Todos os jogos estão pedindo isso e o CSGO não vai ser diferente por questões de gráficos que eles já atuam, tá bom? E galera, a configuração que foi utilizada no vídeo foi basicamente o Intel Core i5 de 3570K, né? Uma placa de vídeo da NVIDIA GTX 750 Ti 2x8 GB DDR3 1600 MHz e uma placa mãe Z68APD3. Essa é a configuração que ele conseguiu rodar. É uma configuração relativamente leve, tá galera? Um PC mais tranquilo, então dá para jogar sim bastante o novo FPS da Valve com uma recomendação bem tranquila, tá bom galera? Agora, já que a gente está falando em questão de qualidade também, que o CSGO 2 lançou e teve umas grandes atualizações para também qualidade. Então vamos tentar aproveitar um pouquinho e falar para vocês que vocês conseguem também jogar nos gráficos altos, né? Já com gráficos altos e a resolução mantida, por indicação do próprio jogo, alcançou a média acima dos 120 FPS, sendo bem viável para aqueles que possuem um monitor de 144 HZ. Ao longo dos testes, o CSGO 2 apresentou instabilidades. Desde os modos, a máquina respondeu bem ao novo jogo. Mas lembrando galera, a gente tem que ficar ciente que o novo jogo da Valve, o novo FPS, está em beta. Então tem muitas atualizações que vão chegar para o novo CSGO 2, né? E basicamente, então a gente tem que ficar com calma, ter paciência dessas coisas e ter entendimento também. Confira em detalhes a configuração de um computador utilizada para testes no CS2 com gráficos ótimos, né? Vamos lá, um processador da AMD Ryzen 5 1600G, Ryzen 5 5600, tá bom? Dois pentes de memória RAM de 8GB, certo? 16GB DDR4, 3.200.000 MHz, né? Uma placa de vídeo RTX 2060 Super de 8GB, eu tenho uma dessa, eu tenho uma configuração parecida com essa galera, sinceramente. Uma placa-mãe B400M, né? E um SSD 480GB, beleza rapaziada? Então essa foi basicamente a configuração para você jogar o CSGO no máximo e a recomendação no mínimo, tá bom rapaziada? Então espero que vocês tenham um entendimento bom sobre isso. E se caso te ajudou, deixa o like, se inscreva aqui no canal e não perca os próximos vídeos aqui que eu estiver lançando para vocês, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri